Através do decreto número 12, também baseado no decreto do Estado, nós iremos reduzir o funcionamento de estabelecimentos comerciais aqui em nossa cidade. Isso devido ao aumento de casos do Covid-19. E nós, a Prefeitura, estamos fazendo a nossa parte. E é importante que você, cidadão pederense, também faça a sua parte. Então, o nosso decreto vai funcionar da seguinte forma. Os estabelecimentos comerciais irão funcionar a partir das 8 horas da manhã, encerrando seu expediente às 18 horas. A partir daí, só através do serviço delivery. E bares só funcionarão de segunda a sexta, nesse mesmo horário. E os finais de semana, somente delivery. Então, gente, é preciso que nós, cidadãos pederenses, nos unamos para que nós, juntos, possamos vencer esse vírus. Vamos continuar usando as medidas de proteção. A máscara, álcool em gel, lavando as mãos. E eu peço também a todos os donos de estabelecimentos comerciais aqui na nossa cidade, vamos adaptar o seu comércio para receber, para nós, juntos, passarmos por esse problema, mas de forma segura. Essas medidas mais severas que nós estamos adotando têm um único e exclusivo sentimento de proteger você, de proteger sua família, de proteger todos aqueles que nós amamos. Então, eu preciso de você para que, juntos, nós possamos passar por esse problema e que nenhuma, nenhuma pessoa mais precise ir para a UTI. Prefeita, sabemos que para que o decreto possa ser cumprido à risca, a Prefeitura necessita de outras parcerias. Quais são essas parcerias para que o decreto seja altamente cumprido? Hoje, estive em reunião com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a nossa Guarda Municipal, que nós iremos unir forças para fazer valer, sim, o nosso decreto. Obrigado. 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 Obrigado.